Música É galera Bom dia Boa tarde, boa noite Aonde você estiver Nosso tarrão brasileiro Planeta Terra Deus abençoe todos vocês A galera está ali A sombrinha ali Para pegar a papa Para pegar o grude Vamos dizer madruga E por aí se vai galera Nós estávamos debaixo do temporal E agora já estamos no sol quente E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL AC relaxation Aí é juntar as águas desses autos aí, a gente tá levando tudo. Eu passei muito aqui no STBR quando eu descarregava o Maceió, ia pro Rio Grande do Norte. Vou pegar a banana-maçã e a banana-maninha, mas agora nós estamos pegando tudo na caveira. Mas aonde estiver, vai lá buscar água. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai ficar assoprando ali Aí tem logo um quebra-bola ali Aqui é a carreira É vinho à esquerda Aqui é a carreira 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 É, mas agora ela vem Alô, União dos Palmares Olha o que bonitinho aí, as ruas Mercedes-Benz Muito bonita né, a cidade de União dos Palmares, parabéns a todos os habitantes de União dos Palmares Olha isso, motoqueiros aí na frente Até o que estão querendo reformar esse negócio aqui Deve estar ali ainda Estão trabalhando né Muitas lojas, loja de grife Aqui em União Tem uma lojinha ali, tem tudo Só porque aqui não tem lugar de parar Para caminhão, é carro pequeno que você para em todo canto Mundo da utilidade Melhor preço do Brasil Mundo da utilidade 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 A chuva é temporal de novo, galera Olha aí, o zumbi aí, a flecha na mão e a placa do zumbi O negão aí, é o símbolo daqui da cidade de União dos Palmares Restaurante A Porteira Galinha, bode, peru, carne e sal Olha galera, tá cheio aí, bonito, hein? Tá cheio aqui, aí O rio daqui de União dos Palmares Bem-vindo à Serra da Barriga Região dos quilômetros Região dos quilômetros Pois é galera, valeu, forte abraço aí para todos os palmares Os palmares, os palmares, está aqui em Via Lagoa, União dos Palmares Região dos quilômetros